Novo Final Fantasy Battle Royale é anunciado e há quem diga que ele veio desbancado e fez com a soberania do Free Fire como o queridinho da galera. Mas será mesmo que os dias de glória do Free Fire estão contados devido a esse novo game? Vamos conversar sobre isso agora no vídeo. E bro, se você nunca jogou o Final Fantasy ou sequer ouviu falar, ele é um jogo que mistura magia naquelas histórias bem trabalhadas, tá ligado? Com vários aspectos, mitologia, ação, romance, ficção científica, poder, cultura japonesa. Então é uma parada bem bacana, aquelas histórias bem trabalhadas que agradam aquele público mais exigente. E é um game, uma saga, uma franquia que já tá aí há muito tempo, desde que eu me entendo por dentro, eu acho que desde que eu nasci, que já ouvi falar sobre Final Fantasy, porém nunca tive a oportunidade de jogar infelizmente. E mano, recentemente saiu esse trailer aí que a Square Enix vai lançar esse novo Final Fantasy First Soldi, que é nessa pegada Barrel Royale, tipo Fortnite, uma pegada meio Free Fire, meio PUBG, tá ligado? Coisa que foge um pouco aí da proposta que eles vinham apresentando nos outros jogos de Final Fantasy. E aí galera, fã de Final Fantasy, por favor, não queiram me bater quando eu assistir esse vídeo, porque é o seguinte, eu não conheço realmente o jogo. A única coisa que eu conheço, pra ser sincero, é uns vídeos que a galera pegava uns clipes do jogo, tá ligado? Colocava uma musiquinha de Link Park e o pau quebrando lá, e I get so far, I get so far. Eu assistia, tá ligado? Achando que era anime, não sabia nem que era um jogo. Mas bora lá, ele vem trazendo uma proposta muito interessante da minha opinião, parece que vem juntando aspectos do RPG com Battle Royale. Inovação pra caramba, essa parada mesmo de invocar monstros, eu não sei nem se é monstro na verdade, ou se é um parceiro, alguma coisa assim. Mas essa habilidade aí, questão de magia, e o que eu gostei mesmo, mano, é essa parada dos caras ir pra cima e descer o pau e várias combinações de ataque, tá ligado? Como se fosse uma luta mesmo, porque nos outros Battle Royale tem o que? Tem uma faquinha, tem uma espada, tem um, vamos supor, uma panela, vai, taca, ali já era. Aqui não, os bonecos vão pra cima e fazem combinações mesmo. E se liga aí que foda ele invocar esse monstro, mano. O cara vai pra cima e pode combar juntamente com o parceiro aí, que massa, se liga. E o que eu prestei atenção, ó, que tem esses monstros aí no mapa, que você pode matar, pode ser pra subir nível ou pegar algum item. E é outra coisa bastante incomum nos outros Battle Royale. E tem muito fã puto golado aí, porque tem muita gente comparando o Free Fire com esse Final Fantasy. Ah, porque o Free Fire é uma bosta, é um erro comparar Final Fantasy com o Free Fire, nada a ver. E, mano, se a empresa não quisesse realmente ser comparado com o Free Fire, primeiramente ela não tinha lançado nenhum Battle Royale, porque não tem como você falar de Battle Royale e não falar de pubs de Free Fire e Fortnite. E eu arrisco dizer que uma da estratégia da Enix pode sim ser aproveitar o hype desses jogos, porque até então, Final Fantasy com essa pegada, nunca a gente tinha ouvido falar. E, mano, querendo ou não, o Free Fire tá no topo, mano. É o Battle Royale mais jogado no mundo, mesmo com qualidade de gráfica ruim, mesmo com jogabilidade ruim, mesmo com bug, tá lá no em cima, mano. Não tem como não comparar. E pode sim, com certeza, que a Enix tenha pegado alguns aspectos do Free Fire pra criar o Final Fantasy. Não só do Free Fire, mas do pubs, do Fortnite, e pegar os aspectos do próprio Final Fantasy pra poder criar um jogo único. Como dizia o filósofo famoso aí, nada se cria, tudo se copia, mano. Tudo vem de uma inspiração, mano. Você não pega nada do nada, você tem que pegar aspectos e outras coisas pra poder criar uma coisa nova. Agora, já era pro Free Fire quando esse jogo foi lançado? Acabou-se. Ninguém vai querer jogar Free Fire, só vai querer jogar Final Fantasy, porque é um jogo bom, um jogo bonito, um jogo que já tem uma história gigantesca aí. Bora lá, qual o ponto forte do Free Fire desde o início que foi lançado? Ser um jogo leve, que pega em praticamente todos os celulares, uma porta de entrada pro FPS, mano. Ser aquele jogo Battle Royale, pá, que dê pra todo mundo jogar de boa e se divertir. Agora, eu indico em vocês, um jogo lindo da porra desse, com essa qualidade gráfica, com essa beleza. Olha os efeitos, mano, essa movimentação. Você acha que vai dar pra todo mundo jogar esse jogo com celular, até mesmo aquele J1 Mini? Eu, eu aqui, na minha opinião, de leigo, de desentendedor, aquele cara, pá, que não entende, sim, pá, de tecnologia, brother. No mínimo aí é 4 GB de RAM e o Snapdragon 665, no mínimo, na minha opinião, né, velho? E sem falar também que a comunidade do Free Fire é muito grande, mano, e muito apaixonada pelo game. Todo mundo falava que, ah, o Free Fire vai acabar quando lançar Call of Duty e não sei o que, acabou Call of Duty Mobile, vai ser o novo rei aí do Battle Royale. E, mano, muito bom, o jogo, além de ter um gráfico foda, é muito bem otimizado, dá pra jogar em uma caralhada de celular, mas o Free Fire tá aí, mano, ainda top nas paradas. Agora, se o cara conseguir fazer milagre e transformar esse jogo numa parada leve, numa parada acessível, não só isso, mas investir também na parada do marketing, tá ligado? Fazer parceria com vários influentes, inclusive mesmo até do Free Fire, do Fortnite, que é pra trazer essa galera, mano, pode ser assim que ele consiga superar, brother, porque, mano, o que oferece aí o jogo tá realmente incrível. Eu nunca joguei, não sei, mas questão de trailer. Agora, também não é assim, né, brother? Também não é a casa da mãe Joana, né? Chegar, pá, e superar, e dizimar um Free Fire, não. É questão de público também. Às vezes o cara já tá acostumado ali com o Free Fire, esse tá uma pegada bastante diferente. A galera que gosta de Battle Royale, gosta também de RPG, vai ficar muito feliz com ele. A galera que curte mais aquele ritmo mais devagar ali do Free Fire, que não tem tanta magia, não tem tantas essas coisas, pode ser que fique ali no Free Fire mesmo, e tá tranquilo, tá ligado? E sim, mano, pode ser que o Final Fantasy supere o Free Fire em questão de público, mas e daí, mano? O Free Fire não vai acabar por isso, eu tenho certeza. Mas e você, meu brother? Vai jogar o Final Fantasy? Tem interesse? Gostou da pegada? Brother, eu achei muito interessante. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que vai ser um jogo que vai superar o Free Fire ou não. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele teu like maroto aí, pra fortalecer aqui a nossa comunidade. E se inscreve no canal, ativando o sininho, que é pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no Game of Profissão a gente só tem conteúdo assim, mano. Com relevância, com o intuito de fazer você evoluir tanto em informação, tanto em habilidade e tanto em conhecimento. Demorou? E vou ficando por aqui, meu brother. Um forte abraço aí pra você. E até o próximo vídeo.